salve rapaziada beleza que o marco trazendo mais um vídeo pra você dessa vez é um aviso importante de um troço chato que aconteceu no canal aí eu seriamente eu achei ridículo a a posição do youtube em relação ao acontecido eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que aconteceu tô aqui com o jogo no charter do charter 2 ele não tá aqui dentro que tá aqui dentro é o deus da guerra se você vai dar pra vocês pegar o deus da guerra collection né é uma versão do mostrar só pra vocês aí né é o deus da guerra collection está dando pra vocês verem aí fomentar um pouco até aqui pronto ah deus da guerra dá pra ver deus da guerra collection né mas o acontecido foi com esse jogo aqui que é o charter né essa versão do charter aqui que é a versão o charter 2 né eu fui jogar essa semana esse jogo ao vivo joguei durante uma hora e pouco pá e beleza comecei a jogar fechei o jogo tem canções muito belas né o jogo mesmo é uma porcaria não sei porquê a galera faz tanto hype na série do charter aí eu seriamente eu tenho os três um dois e três mas eu falei assim pô vou jogar o dois que o dois é que a galera curte mais né foi o mais vendido foi o que fez mais sucesso vou jogar o dois estão beleza um dos jogos que eu jogando uma vez aí escutei as músicas do jogo isso e sim live né entendeu e sim live e acabou que eu levei direitos autorais na música né e que tem isso que tem isso que eu estou impedido de fazer live temporariamente no canal temporariamente parece que alguns dias aí vai ser analisado aí até dele ter o vídeo acho que não vale a pena manter eu ia fazer um detonato para o canal não vale a pena cara o joguinho é muito chato porra o jogo é muito mecânico você por exemplo você encosta na parede aí você encosta na parede o personagem prende na parede isso automaticamente automaticamente ele prende na parede que eu achei meio estranho porque você não tem controle do jogo entendeu você não tem controle do jogo o jogo se alto na se auto controla vamos dizer assim e você tem que ficar ali esperando a o jogo te liberar para você fazer a próxima sua próxima o jogo é todo é como se você tivesse andando no corredor você não é livre para fazer o que você quiser um jogo muito limitado porra até joguinho de xbox clássico jogo de play 2 eu achei acho mais interessante que esse jogo jogueira não tinha no canal é coleciona eu tenho um dois ou três mas também nunca joguei comprei na você eu tenho uma maneira de comprar jogos em lote né tipo assim o cara tá vendendo 30 jogos 10 15 jogos 200 reais eu vou lá e 200 já vou aí um quebra o lote todo por isso que eu tenho muitos jogos aí né compre lote né e joguei o game e acabei levando direitos autorais aí e isso vai me pedir de fazer lá e por uns dias né eu vou até comentar sobre isso e eu achei errado também galera seguinte tipo eu acho errado em relação ao youtube porque o youtube ele tem que sair ele então sistema de busca um pouco precário na minha opinião ele tinha que descobrir e tinha que saber o que que é jogo que a música eu até entendo que tem a música bacana as músicas são boas entendeu até entendo que tem a música bacana mas o youtube ele tinha que identificar se a música sendo tocada tá sendo tocada no em um mp3 é um arquivo digital e aqui sendo repassada no youtube né ou se é algum jogo eu acho que se fosse o youtube identificar que é um jogo caramba eu comprei esse jogo aqui velho é meu como é que eu não posso como é que eu não posso escutar as músicas não botar uma música no youtube acho que tinha que sei lá cara acho que tinha que revogar revogar é revogar eu tinha que repensar esse esquema de ter música no youtube de jogos né porque posso vou jogar um gta tem música legal mas se você botar a música com estrava teu vídeo e eu tenho um canal assim relativamente pequeno mas é um canal que está em desenvolvimento está crescendo porra muito feliz com isso mas eu achei estranho né e o vídeo foi foi lá vários vários trechos lá teve direito autorado na folha dele ter o vídeo beleza mas a restrição é de alguns de algum tempo aí sem poder fazer live eu não vou poder fazer devido a isso joguei meu paguei eu não posso mostrar no canal sem a cada um das merdas da música teve o caso eu pego outro jogo mostrar pra vocês também esse jogo também galera que é o beauty beauty souls a esse jogo aqui também é eu não consigo jogar ele por youtube porque esse jogo não tem a opção de você cortar o a música entendeu você não tem eu queria até detonar já zerei esse jogo né é um jogo exclusivo do ps3 sinceramente eu já zerei ele é o jogo é um filme cara você só fica para fazer eu zerei quase duas vezes eu zerei a primeira vez quando comprei lógico comprei lacrado pá no shopping porra exclusiva do ps3 deve ser muito muito galáctico é muito bom né aí beleza dá mais que é que o a personagem principal é baseada não tem pessoa tem personagem de filme cara aqui ó esse cara que aparece aqui ele aquele duende verde do homem-aranha quer dizer usa personagens reais para criar o jogo achei muito interessante a ideia mas o jogo mesmo zerei a primeira vez né comecei a zerar a segunda vez quando eu comecei a zerar a segunda vez que não mudava nada independente da 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 opção que você escolha vai continuar a mesma história porra não sei se muda o final né mas eu cheguei na praticamente na metade vi que tava dando tava com o desenrolar do jogo mesmo fazendo respostas diferentes né o jogo é assim faz alguns questionamentos para você prosseguir né continua a mesma coisa eu falei porra o jogo é a mesma coisa independente do que você responde pergunta não sei se fosse ser no final a zerei também não gostei fui tentar fazer o meu povo dentro ele para o canal para ter um canal né né acabei que não deu para colocar no canal porque ficou dando restrição por causa das músicas né a sony você sabe que que é uma empresa que trabalha com o filme música então não acontece eu acho que tinha que ter um direito de eu poder postar no youtube né sem poder fazer claro youtube você tem aquelas malícia de você usar programas para poder modificar a o tom das músicas mas aí porra dá muito trabalho mas não jogo desse aqui que você vai demorar sei lá se eu fosse por cabeça no calculador sem querer vergonha no computador um jogo desse aqui que você vai demorar sei lá uma semana para zerar você tem que editar todos os vídeos mudar mudar a tonalidade o tom da música para poder não dar direito do autoragem ficar testando acho que não vale a pena sinceramente não vai a pena por isso que eu não vou nem trazer o detonado desses dois jogos aqui para o canal entendeu são jogos exclusivos são esse jogo aqui porra encheção de linguiça danada galera esse jogo aqui na moral zerei zerei comprei por curiosidade não me repete comprar porque eu zerei né então mas não é isso tudo como a galera fala não entendeu e o charter 2 que foi o mais vendido da franquia inclusive batendo um 12 o 12 ele bateu um bateu 3 e bateu até o do ps4 também o 2 foi o mais vendido da história eu também achei muito fraco que o jogo para ter uns efeitos de iluminação legal mas porra um jogo que você fica muito preso a narrativa você é obrigado a fazer o que o jogo você não pode você não pode usar estratégias diferentes para completar o jogo isso eu achei decepcionante jogando um joguinho de play um aquele tension de play um eu sou livre para fazer e matar finalizar os inimigos do jeito que eu quiser nesse jogo que é um jogo de ps3 eu sou super preso sou obrigado a seguir a história eu tenho certeza será uma vez fazer a segunda segunda terceira vez vai ser a mesma coisa não vai mudar nada então são jogos que eu jogo uma vez ou duas e já era já foi entendeu mas me deu aí me deu a restrição no canal nesse dessa merda desse jogo então o que acontece para resolver isso não vou ficar sem jogar online galera o choro é livre eu vou jogar no meu canal secundário beleza galera que é o mac detona né é um canal que eu tá lá mas eu nunca não tinha pensado em usar ele eu ia eu ia puxar todos os meus vídeos desse canal que são os jogos detonados mesmo é um jogo início ao fim ia colocar lá né eu vou usar ele já vou começar a ativar ele para isso entendeu então o mac detona seria um canal para deixar os meus detonados é um backup do meu detonado no canal principal aqui entendeu então aqui é um canal que mac games mais misto é um canal que eu posso falar do que eu quiser para jogar fazer o que eu quiser e e que acontece e o mac detona ser um canal só para os detonados mas devido a isso eu vou eu vou dar uma ativada nesse canal e vou passar a jogar ele até esse tempo de live aqui vou poder voltar a fazer e vou estar migrando os 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 detonados do canal principal para o canal secundário porque lá é o detona onde o detona os jogos mesmo beleza espero que tenha entendido o recado galera e quem tem canal pequeno aí então cuidado com esses jogos aí que esses jogos aqui é só só os jogos da sony em si cara são filmes a verdade é essa né eu posso falar porque eu tenho bastante jogo posso mostrar para vocês aqui eu tenho tanto jogo de prestigio 13 aqui que vai ficar até chato ficar colocando aí vai ter espaço aqui na câmera né mas pra cá é tal dia também essa coleção do metal de boca caramba porra vai dar um exclusivo exclusivo muito jogo que mano eu muito jogos aqui é isso aí beleza galera finalizando o vídeo aqui espero que vocês tenham entendido o recado que o que eu vou fazer lá e lá até essa restrição passar lá no meu canal lá no canal secundário beleza então se vocês quiserem ver o jogando ao vivo vai ser lá por enquanto e eu vou tá passando os detonados lá para o outro canal também beleza então junto então próximo vídeo falou